Eu amo o Bloquinho da Fofoca, porque são perguntas, assim… Eu tenho medo. Eu gosto. Eu tenho medo. Porque o quê? É a gente ser superficial. Olha que delícia, que às vezes a gente é tão profunda demais. Eu gosto. Ah, vamos ser superficial, adoro a futilidade. Ai, eu amo. Vamos de futilidade. Ah, delícia, adoro ser fútil às vezes. É… Primeira pergunta de… Ela é profunda. Ela não, às vezes. Eu gosto de ser fútil full time. Eu gosto de ser fútil às vezes. Eu não, eu prefiro o tempo todo. O tempo todo. Meu Deus! Que virada foi essa? Gente… Amiga, ela é a única que consegue te peitar. É verdade, até o… Não. Essa daqui é o… A gente é fútil da mesma país, cara. Que não é possível. Do mesmo buraco que saiu uma, saiu a outra. Exatamente. Ai, gente, socorro. Primeira pergunta do Bloquinho. Ai, socorro. Olha, se eu ficar nervosa, constrangida e não quiser… Meus advogados já estão aqui. Ai, meu Deus, já estão avisados. Meus advogados não estão de férias, né. Eu tô vendo eles aqui, ó, em fila, no espelho. Exatamente. Você entraria no BBB? Amiga… Ih… Pensou, pensou, pensou. Entraria… Amiga… Ai, eu não sei, sabe? Por um lado… Por um lado… Você tá chocada, achei que não. Porque… Calma! Tá muito cheia de opinião sobre mim. Tá muito cheia, tá muito cheia de opinião. Tá muito cheia de opinião. Vou aqui quebrar os paradigmas. Adorei, adorei. Amiga, eu acho que é um entretenimento interessante. Que horas mais, horas menos, a depender da composição ali do babado. Mas assim, na pandemia, eu fui muito criticada, porque eu fui bebezeira. Eu fui cacto real, eu comprei briga, eu deixei de seguir, eu tumutuei, eu fui… Eu tumutuei, não tinha uma porra, eu tava comendo de casa, sabe? Desesperada, só comendo e ficando nervosa. E foi uma edição milhões, foi. Milhões. Entregaram. Entregaram, entregaram. Então assim, aí depois, nós tivemos a nossa mamacita maravilhosa, a Carol Punká, que foi lá e aconteceu tudo aquilo. Eu fico, às vezes, pensando, será que eu não poderia ser a próxima mamacita? Ah, foi na mesma edição. Será que eu não seria a próxima mamacita? Porque assim também… Muita animosidade! Eu me pergunto, eu quero um pouquinho de água, Bielo, por favor. Eu me pergunto, então assim, eu até… Ai, eu não tô fazendo nada, acabou aqui, tô recebendo com o Boninho, ligou. Oi, Boninho. Pô, vou, eu iria. Mas aí, eu fico pensando, é de bom tom? Será? Você vai ser amada pelo povo brasileiro? Porque tem uma animosidade, e você ficar ali 24 horas vigiada, filmada, tudo mais, é babado. Então assim, eu não tenho uma resposta exata, sim ou não. Eu ia negociar. Manda o convite. Manda o convite, que eu ia entender. Eu ia entender se valeria a pena, se valeria… Sim. Mas assim também, se eu tivesse fazendo nada na vida, aí eu ia, gente. Pelo menos eu ia tentar ali ganhar meus milhões, sabe? Ganhar meu carro, ganhar meus prêmios. Ganhar meu contrato com a Americana, sabe? Ficaria de boa, tranquila. Tudo isso aí já fica de dica pra presente no dia 9. Então assim, mana… Deixa em aberto. É espossible. Boninho já ouviu, né? É só mandar o convite. Eu também não tava esperando. Eu também achei que ela ia falar… Jamais! Imagina! Eu achei, eu achei. Nunca! Ai, amiga, eu ia me divertir tanto. Eu ia me divertir tanto. Eu ia fazer o povo comer o pão e cozinhar uma maçã. Manda, manda que vai ser tudo. Mas Sede, tipo assim… Você é da fofoca? Você gosta de uma fofoca? Ai, amiga, quem não é? Quem não é? Quem não é? Olha… Quem não é, não é gente. Quem não é, não é ser humano. Eu tenho medo de gente que não fofoca. Não uma fofoca maldosa, uma fofoca podre. Mas um Kiki. Um Kiki do bem, uma historinha. Gostou, um chá, chá, chá. Claro, um fala daqui pra ali, um daqui pra colar. Um tá ali no cantinho, vem aqui… Chocada! Por isso, eu não tava esperando. Eu amo, claro. Eu amo. A gente confere, a gente faz a versão de informações. É lógico, amiga. E a gente sabe cada babado. E a Biela é boa nisso, né? É, eu? Gente, tudo volta pra mim, assim. A Biela é uma fonte inesgotável de grandes babados. É, amiga, a gente tem babados fortes. A gente podia ter um encontro só pra falar de babado. Nossa, aí é tudo. Bora! Porque eu nunca sei de nada! Mas assim, expost it! Fulana tatatatatatatatata! Não é pra chegar e falar, não seja alguém. Não, não. Ciclana, Beltrana… Todos os envolvidos, perfis, pra gente ter imagem… Não, imagem. Mostrando aqui, ó. Na câmera, as prazenas. Amei. Olha, eu belíssima. Ai, eu amo. A Biela sempre fala que eu tô fora da internet, assim. Eu nunca sei as fofocas, né, amiga. É, mas o pior é que é… Nossa! É, mas eu também não consigo acompanhar. Porque assim, a vida política exige uma ralação. A Biela vive me atacando, falando… Ai, porque eu falo, ai, vamos almoçar, ai, você só no truque. Mas é porque gata, não dá pra demonstrar… Não, não sei o que eu falo. Fala, ela fala que vai. Aí não aparece. Mas quando aparece, aparece. E quando apareço, entrego. É sobre, é sobre. Diz, prometeu até um drinkinho aqui hoje. Vai não, linda! Lindas, linda! Ai, 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 linda! Bora! Bora, que bora, linda! É, uma coisa que eu sou obrigada a perguntar. É, uma… Nunca ninguém imaginou esse fato sobre você. Me diz uma coisa que nunca ninguém imaginou sobre você. Uma coisa bizarra. Tipo assim, a Biela joga Yu-Gi-Oh, né? Uma coisa que a gente descobriu hoje. É, que foi assim, do nada. Completamente aleatório, entendeu? Um rolê aleatório, assim. Gente do céu, o que será que ninguém nunca imaginou sobre mim de um rolê aleatório? Esse do BBB já foi um, né? Ah, do BBB já foi um. Mas sei lá, alguma coisa que você gosta de assistir? Alguma coisa que você gosta de fazer? É noveleira, mas acho que todo mundo sabe disso. Você é noveleira? Eu sou peita de noveleira. Assim, não gosto de coisa de série. Ai, série… Ai, tá bom, vamos lá que é culto. É novela. Galera, curte sério, vamos assistir sério. Vai pra estar na rodinha, poder ter o que comentar. Pra não ser tão desconectada. Mas eu gosto de beber uma boa novela. Uma novela quente, uma novela pesada, uma novela baixaria. Eu tô assistindo agora Avenida Brasil. Faz oito meses que eu tô assistindo Avenida Brasil no Globoplay. Menina, chocada! Porque a campanha veio, não consegui parar. E vai pra México, e vai pra não sei que país, vai pra não sei aonde. É uma loucura, eu não consigo parar na minha casa. Eu não paro na minha casa. Eu não tô, tô, tô… Eu não… Gente, eu voei todos os jogos da Copa. Ai, você não viu um jogo ainda? Não vi um jogo. Nada. Nada. Então assim, é uma coisa… Mas eu acho que não é uma coisa que ninguém sabe. Porque essa é uma coisa que eu já respondi em outra oportunidade. Como uma curiosidade sobre mim. Eu tô tentando buscar dentro desse universo. Alguma outra coisa que ninguém saiba. E você me falou que você gosta de assistir um negócio que eu achei muito estranho. Você gosta de assistir um negócio? Aquela louca! A louca! A colocação da frase. Que você gosta de assistir Tribunal. Ah, é. Eu gosto muito de ver Tribunal de Crime, é júri. Mas assim, o júri real… Hoje em dia não tem mais, né. Eu não consigo mais acessar. Mas o júri real, dias e dias de júri. E eu fico ali. Mulher, mas por quê? Ai, porque eu acho aquilo chique. Ai, eu acho aquilo elegante. Vem a defesa, aí vem a acusação, aí vem a testemunha. Aí vem a testemunha, nananã. Aí tem todo o jogo, aí tem aquela veste. Aí tem a postura, aí tem o respeito. Aí já tem uma juíza que já fica mais louca. Já, epa, que não! Eu amo. E eu gosto, o que desperta em mim é a inteligência das investigações. Como por um pedaço de papel, no meio do lixo, o Ministério Público, a Polícia Científica conseguiu chegar até o autor do crime por uma coisa que, tipo assim… Gente, que ciência que existe por trás disso. Que inteligência! Então, quando eles vão falando e vão desmontando as teses ali, aquela disputa de tese entre tese e tese da defesa e tese do Ministério Público, eu fico, tipo assim… Ai, meu Deus do céu! E quanto será que essa pessoa vai levar agora? Meu Deus, a juíza vai voltar. Aí o que vai ser? E o júri ali, durinho, né? Sem pânico. Só ali, ó. Só acompanhando. Só olhando pros dois lados. E assim, em minha defesa, não acho isso justiça. Não acho isso capaz de dar conta dos problemas que nós temos. Acho que isso tem uma estrutura e é calcado num babado racista pra caramba. Não tô isentando nada do que significa a estrutura do Poder Judiciário. Agora, eu não posso ser hipócrita e dizer que eu não gosto de assistir. E não gosto de ver. E eu tenho essa coisa… Ah, vou falar. Então vou falar. Uma outra coisa que ninguém sabe. Isso aí, eu adoro. Vai chegando. Não se choquem, não se assustem. Eu gosto de cor de crime. Como assim? Você gosta de true crime, essas paradas? É, eu gosto de crime, de investigação, de crime, de serial killer. Tem gente assistindo pra dormir, né? Não, não pra tanto. Não pra tanto. Mas essa coisa de, tipo assim, a história da Flor Delisa. Flor Delisa! Saiu o documentário Flor Delisa, eu tava… E eu fico assim, eu paro de viver. Mentira! Aí eu fico triste quando, ai, começo a assistir na primeira semana que saiu. Porque eu tenho que esperar. Eu gosto de pegar já com tudo, porque eu fico ali horas. Ó, eu adoro, adoro, adoro ver as coisas. Amo ver negócio de desmontar criminoso. Nossa, eu fico desesperada, gente. De tirar… Claro, aquele do serial americano. Ah, o drama. Esse eu não consigo. Eu não consigo. Esse eu não consigo. Porque eu acho que tem coisas que a gente tem que ter limite, sabe? Mas eu acho isso uma curiosidade meio louca sobre mim. Pois é, não ia imaginar mesmo. Eu sou desesperada com essas coisas, eu não consigo ver nada. Eu também não consigo nada. E eu não sei o que é isso. Não sei. Não me julguem. Não, tá tudo bem. Aqui é um espaço seguro. Até porque eu não sou a única. A internet não é um espaço seguro. Exatamente. Qual é o seu filme favorito? Fiquei curiosa agora. Qual é o meu filme favorito? Ai, gente. Qual será que é o meu filme favorito? Ai, As Abelhas lá? Nossa. As Abelhas, qual o que é? Ai, gente. Ah, não. The Help? Não, não é desenho. Não, não é desenho. Ai, Das Manas Pretas. Que desenho! Não é desenho, não é desenho. Mas The Help não é desenho. Então, nem conheço. É o With My Sheet. Não, não é. Não? Ai, gente. É Histórias Cruzadas, em português. The Help. Não, não é. Mas não é esse. Mas que abelhas… Ai, eu acho que eu já sei. É um… Ai, alguém joga aí na internet? É não, é assim. É um que é a vida secreta das abelhas, alguma coisa assim. Tem várias negras. Tem muitas negras, é maravilhoso. É isso, é isso. Eu adoro esse filme. Esse filme, aquelas mulheres com aquelas abelhas, aquele cultivo, aquela coisa, aquele lavado. Eu amo aquilo, acho aquilo bonito. Elas são lindas. Elas são muito bem vestidas. Tem cor, tem uma relação familiar, sabe? Que me lembra muito a minha. Tem muito disso. E eu gosto muito de Cazuza. É um filme que eu gosto muito. Ai, adoro. Eu acho fofo também, eu gosto. Eu gosto muito de Cazuza. Eu gosto muito do cinema nacional, sabe? Gosto muito de cinema nacional. Então, tem alguns filmes do cinema nacional que eu gosto bastante. Quais mais, além de Cazuza, então? Cazuza, Cazuza, Cazuza. Última parada, 174. Cara, a Bielo não dá, velho. Mas eu posso responder agora. A Bielo não dá, não dá. Bacurau, eu gosto muito. Amo. Última parada, 174, eu gosto bastante. Ai, não vou lembrar aqui agora, mas tem alguns vários. Um dos meus filmes preferidos da vida é do cinema nacional, que chama Estômago. Eu amo esse filme. Esse eu não conheço. Ah, Divã. Você que gosta de história de crime. Divã, com a Lilia Cabral. Eu amo de paixão. Eu amo esse filme. Amo de paixão, amo de paixão. Ãn. Plurais, quer mais nomes? Te trago plurais, amor. Te trago plurais. Quer mais nomes, você? Não, amiga, eu amei. Achei tudo. Todas as indicações pra galera assistir. É inspirações. Quer ser Erika Hilton? Vai estudar. Uma diva pop. Ai, uma? Pode ser várias, Adolf. Então vai. Ai, gente. Nossa, a Beyoncé, assim, a grande diva pop. Rihanna, a grande diva pop. É, Solange Noulis, amo. Não é tão diva pop, mas eu classifico. Mas é pop. Não, fecha a câmera na cara dela. Fecha a câmera na cara dela. Agora me fala. Beyoncé, Crazy in Love. Não é igualzinha? Não é igualzinha? Ela com o shortinho jeans, a blusinha branca. O cabelo, todo o mesmo tom. É igualzinha. É igualzinha. Ai, divas, assim… Amo as divas, amo as divas. Ah, elas são tudo. E assim, o que eu sou fã demais não é diva e não é pop, mas é a Amy Winehouse. Que eu tenho que trago, porque eu sou fã, assim. Sou muito fã mesmo de Amy Winehouse. E ela não é diva e não é pop, né? Porque ela não tá dentro do espécrito, pelo menos, do business do que é diva pop. Pra mim, ela é uma grande diva do Ruby, do Soul, do Jazz, do Blues, da colocação. Porque a gata nela, a gata era babado, dos desafios amorosos, de tudo aquilo. Então, eu gosto muito. Mas eu gosto muito dessas divas aí. Shakira, eu gosto bastante também. Ai, waka waka. Gosto muito de Shakira. Ai, nunca ninguém falou de Shakira aqui. Gosto muito, porque a gente tem que trazer as nossas latinas. A gente tem que trazer as nossas latinas. Gosto de Anitta. Amo Anitta. Olha o fim. Ludmilla. Ai, eu amo. Pabllo Vittar. Nossa, o show da Ludmilla. É isso, gente. Os gays de piruca são tudo. É tudo. Que nem.